A obra de acesso a Ponte Florentino Avidos em Colatina está parada. A via liga o centro da cidade a parte norte do município. O prazo para a conclusão dessa obra era no início de novembro, mas o canteiro está abandonado. Por aqui, apenas alguns vestígios da obra que começou há quatro meses. A placa informa, estamos em obras, mas não tem ninguém trabalhando. E a população está insatisfeita. Eu acho absurdo. Eu moro aqui perto, através de todo dia a ponte. E aquele lado não pode usar, já faz semana. Aqui tem essa madeira improvisada, já vi quebrada duas vezes. Até que agora está colocada, mas eu tinha visto uma madeira por cima, improvisada. É muito perigoso, porque aqui é muito alto. Infelizmente, a gente está passando por esse constrangimento. A gente depende dos dois lados da ponte para a gente estar trafegando, tanto de bicicleta como os pedestres mesmo. E a gente tem sofrido essas consequências. Mas a gente está aguardando para que isso seja consumado em breve. Mas até agora não tivemos uma posição legal da parte dos governantes. De um lado, obra parada. Do outro, uma madeira improvisada, que oferece riscos a quem passa por aqui. A obra foi iniciada em julho deste ano. E a expectativa, de acordo com o prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, era que até novembro, até este mês, a obra estaria completamente finalizada. Ou seja, os dois acessos à ponte Florentino Avidos estariam prontos para a população. Mas a realidade é bem diferente. Assim como informa a placa, prazo máximo de 120 dias, na época do início dos serviços, o prefeito de Colatina garantiu a data de finalização, afirmando que os acessos à ponte poderiam estar prontos até mesmo antes do prazo final. A obra está projetada para ficar pronta em novembro. Mas eu acredito, eu tenho esperança que até outubro, essas duas saídas da ponte já estejam prontas. Mas não foi o que aconteceu. Obra parada, prazos não cumpridos e uma população insatisfeita com tudo isso. E que espera mais agilidade e respeito com o dinheiro público. A gente fica indignado com isso, porque a gente trabalhador como eu, a gente paga a nossa contribuição em dia e a gente quer ver os recursos para a nossa cidade, entendeu? Essa é mais uma obra que está parada, assim como outras. Essa aqui atrasou durante muito tempo um lado da ponte, interditou, fica difícil inclusive o acesso dos dois lados na hora que a gente está vindo de lá, principalmente eu, ando muito a pé. Essa daqui é só mais uma das obras que estão paradas.